Música Oi queridos, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Rafael Esquerdo Estamos aí de volta com o assunto PG, proteção geométrica Inclusive esse exercício foi um aluno que pediu para eu colocar aqui no canal Aqui é assim, vocês pedem e o professor atende o pedido Bom, antes de começar o vídeo, vou pedir para quem gostar, para dar uma curtidinha lá Escrever alguma coisa no comentário, se inscrever no canal que não estiver inscrito ainda E ativar o sininho para receber as notificações Fico muito grato por isso, agora vamos ao nosso vídeo Bom, anunciado bem curtinho aqui, ele fala que três números Ele pede para calcular três números em PG, sabendo que a soma deles é 13 E a soma dos seus quadrados é 91 Olha só, então a melhor maneira de a gente começar esse exercício É representando esses três números assim Já fizemos um exercício parecido com esse Onde a gente usou essa representação O termo do meio é X O termo anterior é o X dividido pela razão E o termo posterior é o X vezes a razão Aí ele avisa que a soma dos três é 13 Então vou botar aqui X sobre Q Mais X, mais X vezes Q Igual a 13 E X ao quadrado sobre Q quadrado E a soma dos seus quadrados é 91 Mais X quadrado, mais X quadrado Q quadrado igual a 91 Pronto Olha, se a gente for tentar isolar aqui o X Vai se dar mal Então o quê? Não vai sair nada Olha o artifício que a gente vai usar Já até coloquei aqui separado Essa observação Vamos usar isso aqui O quadrado com a soma de três parcelas A ao quadrado, não é bem ao quadrado Mas o seu quadrado mais duas vezes O A, B, o A, C e o B, C Então vamos usar isso aqui na primeira equação Na equação 1 Vamos elevá-lo ao quadrado Então aqui vai ficar X sobre Q Mais X, mais X vezes Q X vezes Q Ao quadrado Então vamos usar exatamente assim Quadrado primeiro mais o quadrado segundo mais o quadrado terceiro X ao quadrado sobre Q Ao quadrado Mais X ao quadrado Mais X ao quadrado Q Ao quadrado Mais duas vezes Primeiro vezes o segundo Olha lá Quando eu fizer esse com esse Vai dar X ao quadrado sobre Q Quando eu fizer esse com esse X vezes X dá X ao quadrado E esse Q com esse Q vai cortar Mais X ao quadrado Agora o segundo com o terceiro Que é X vezes XQ Vai dar X ao quadrado Q Pronto, agora a gente fez Por que a gente fez isso aí? Agora já está tudo aqui de graça Esse número aqui É igual a 13 X sobre Q é mais X Mais X vezes Q é 13 Então a gente vai colocar aqui 13 ao quadrado Este número aqui Olha lá É o mesmo que esse aqui 91 X quadrado sobre Q é quadrado Mais X quadrado Mais X quadrado Mais X quadrado Mais Q é quadrado E igual a 91 Igual 91 Agora olha o que a gente vai fazer aqui Aqui tem tudo X quadrado X quadrado X quadrado A gente vai botar Um X só para fora E vai deixar o outro 2 vezes X Aí vai ficar X sobre Q Mais X Mais X vezes Q Aqui aparece quadrado 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 Eu coloquei o X em evidência Olha lá Quando a gente multiplica aqui Volta a ser tudo quadrado Por que eu fiz isso? Porque de novo X sobre Q Mais X Mais X Mais X Mais X É 13 Olha lá que maravilha 13 ao quadrado 169 Aqui menos 91 A gente passa para cá Igual A 2X Vezes esse número aqui Que é 13 13 Bom 169 Menos 91 Vai dar 78 Igual a 2X Vezes 3 Se a gente Dividir 78 Por 2 Vai dar 39 Olha lá Agora 39 É 3 Vezes 3 Divide aqui Divide aqui Vai dar 3 X igual a 3 Olha só que maravilha Se a gente Se a gente achou o X Agora basta substituir aqui E achar o Q Não é legal? Então vamos lá Aqui a gente tem 3 sobre Q Mais 3 Vou fazer aqui 3 sobre Q No lugar do X Estou botando 3 3 sobre Q Mais 3 Mais 3 Mais 3 vezes Q 3Q 3Q Igual a 13 Agora esse Q aqui A gente vai multiplicar Por cada um desses números Por causa do MMC Que vai dar 1 Vai multiplicar por 1 E vai multiplicar todos esses números Então aqui fica 3 Mais 3Q Mais 3Q ao quadrado 3 Mais 3Q Mais 3Q ao quadrado Igual a 13Q Bom, de repente Alguém não entendeu O que eu fiz aqui Aqui a gente completa Com 1 É mesmo que se entre Q E qualquer outro número É o Q Q dividido por Q é 1 Q dividido por 1Q Q dividido por 1Q A 1 vezes 3 3 Q vezes 3 3Q Q vezes 3Q 3Q quadrado E Q vezes 3 E 13Q Isso daqui é mais uma vez Uma equação do segundo grau 3Q quadrado Aqui ó 3Q Esse menos 13 Vem pra cá Com menos 10Q Sobrou apenas o Q Esse 3 aqui ó Mais 3 igual a 0 Ou seja Equação do segundo grau Q igual a menos B Menos menos 10Q 10Q Mais ou menos Mais B ao quadrado Menos 10Q É 100Q Menos 4 vezes 3 12Q Vezes 3 36Q Gente eu estou falando assim direto Quem não lembra da forma Menos B mais ou menos Mais B ao quadrado Menos 4C Então menos Menos 10 Deu 10 Aqui dentro B ao quadrado É o 10 ao quadrado Que é C Menos 4 vezes A vezes C Ou seja Menos 4 vezes 3 Vezes 3 Que deu menos 36 Sobre 2A Olha lá Q Igual a 10 Mais 1 Aqui dentro eu vou fazer direto Por quê? 100 menos 36 É 64 E a de 64 é 8 Aí aqui fica 6 10 mais 8 18 sobre 3 10 mais 8 18 sobre 6 Dá 3 E 10 menos 8 2 Sobre 6 Vai dar 1 terço Olha lá Então como é que vai ficar PG? Se o Q é igual a 3 Olha lá Caramba agora que eu estou preocupado com espaço Q é igual a 3 Como é que ficou PG? Vai ficar O X também é 3, né? Olha lá 3 dividido por 3 Dá 1 O X é 3 Agora 3 vezes 3 Vai dar 9 Porque o X é 3 E o Q é 3, né? Então 3 dividido por 3 1 Aqui é só o X do meio 3 E o outro é 3 vezes 3 E quando o Q é igual a 1 terço Vai aparecer o contrário 9, 3 e 1 Tá, gente? Bom Uma linda questão Espero que tenham curtido aí Tenham aproveitado Aprendido alguma coisa Peço que quem gostou do vídeo Deixe seu like lá Para dar força para o canal Se inscrever Quem não estiver inscrito ainda Escrever alguma coisa no comentário Ativar o sininho Para receber notificações Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau